Vem pra pista! Entrevista! Olá, eu sou o DJ Marcos Freitas da Embaixada Dance Music. Bom, a Embaixada Dance Music foi inaugurada em 1993, então pra 2016, aí temos 23 anos sempre vendendo flashback, revivendo todas as músicas do passado, trazendo sempre pra bancada aí, como vocês podem ver. A Embaixada Dance Music trabalha com todos os segmentos da Dance Music. Tudo que já foi sucesso, desde os anos 70, 80, 90, anos 2000, até mesmo as músicas atuais que estão tocando agora nas paradas aí, como Calvin Harris, David Guetta, entre outros. Alguns discos como Patrick Hernandes, Bonnie M, Mahata Transfer, várias coisas legais aqui. George Clinton, Nicolette Larson, um disco bem legal mesmo, Let a Love, Karen Young, entre outros. Esses casulos aqui são todos dos anos 70, 80, funk dos anos 80 aqui, tipo... Tem aqui, Queen The Game, Gary Bird, Love Come Down, da Every King. Tem aqui discos sempre com... Novinho, sempre em ótimo estado aí, coisas bem legais mesmo. Então, tem também uma pegada que a gente fazia, que chamava Soul ou Cool Music. Pegada de Soul to Soul, Ace of Bass. Aqui, London Beach, Coach Move, Jungle Brothers, isso aqui é legal. Death Boys, Zanet, Hey Mr. DJ, Mantronics, KLF, entre outras aí. Também, o pessoal tocava muito nas baladas, na época, nas grandes casas, toco, overnight, contramão. Aquela coisa que o pessoal chamava de Flash House. Information Society, Front for Two, MC White Sky, Company B, Jason Donovan, Noel Silent Morning. Olha o Spring Love, um disco bem legal, com capa aí, uma capa diferente. Sally, That Girl, entre outras. Pegada bem legal também, anos 80, assim. Pop, New Wave, Watch Field, Whitney Houston, Ice House, No Promise, Depeche Mode, Just Can't Get In Now. Olha esse propaganda do Euro, Defining Time. Muito legal. Quem não curtia o bom e velho Eurodance, anos 90 aí, que o pessoal curtia muito. Master Boy, Joyce Salinas, muito legal. Regina, Regina, que tá sempre acompanhando as coisas do canal DJ, grande amiga do Tom Hompkins aí. Gala, Netswork, JK, muito legal mesmo. Tem bastante coisa, Double U, tem uma pegada bem legal, de anos 90 aí, pra vocês acompanharem sempre. A gente procura ter a bancada sempre cheia de discos, pra galera que curte o bom vinil aí. Bom, a Embaixada Dance Music, a maioria das pessoas que vem comprar disco aqui, que vem, faz parte aí dos nossos clientes, DJs, pessoal profissional liberal, tem clientes que são dentistas, advogados, mas são colecionadores. Brincam no final de semana, o pessoal curte, coleciona, tem um acervo bem legal. E a gente tá sempre com aquela tarefa de encontrar discos diferentes, às vezes com capa diferente, com versões diferentes. E toda essa gama de clientes aí, amigos. O pessoal que vem aqui na Embaixada Dance Music, às vezes, quer escutar uma versão diferente, um disco. Então você tem toda autonomia, a loja aqui, tem os soca-discos, tem os equipamentos. É da casa, amigo. Aqui, quer escutar uma versão, como essa do Information Society. Bom, vamos lá. O canal do Energia 97, o Energia na Veia A gente faz o programa lá toda segunda-feira A gente faz as festas, tem o projeto Energy Fest Que eu faço festas itinerantes Em várias casas de São Paulo Até mesmo de outros estados Isso aí então, convoco você a sempre acompanhar Nas redes sociais, no Facebook DJ Marcos Freitas, do Energia na Veia E comparecer as festas aí Que a gente faz com muito carinho O pessoal gosta de sempre ir no Bovinos Aqui no centro de São Paulo, a gente faz Mary Pop Faz várias festas aí Toda São Paulo, brigadão mesmo É isso aí, muito obrigado ao programa Vem Pra Pista, muito obrigado ao Canal DJ, é isso aí Brigadão mesmo, acompanha sempre Essas matérias são muito legais, valeu